Perto de mim, até o apagar da velha cama E eu que era triste, descrente neste mundo Ao encontrar o seu conhecimento O que é a felicidade, meu amor Meu amor Um cantinho, um violão Esse amor é uma canção Pra fazer feliz a quem se ama Muita calma pra pensar E ter tempo pra sonhar Naquela vez coroar O evento do mundo Quero a vida sempre assim Com você perto de mim, até o apagar da velha cama E eu que era triste, descrente neste mundo Ao encontrar o seu conhecimento Conheci O que é a felicidade, meu amor Meu amor Meu amor O que é a felicidade, 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 meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor O que é a felicidade, meu amor O que é a felicidade, meu amor O que é a felicidade, meu amor